Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o seguinte pessoal, hoje a gente vai aprender aqui como colar uma tela do J3 paralela, certo? Pessoal, aqui temos na mão uma tela da Incel no caso, uma de melhor qualidade na questão da paralela e temos assim, temos versões paralelas, versões Incel e versão original essa que a gente tá na mão no caso, ela é uma Incel por ser Incel ela é um pouquinho mais fina, não é igual a original, porque a original é feita de AMOLED mas vamos lá a dica de hoje pessoal, na colagem é o seguinte pra ficar bom, certo? o que é que você vai fazer aí? na região aqui do botão de voltar no botão de tarefas, botão Homer você vai fazer o seguinte ou você coloca um pedacinho de dupla face que no caso essa fitinha aqui que a gente utiliza pra ficar um pouquinho mais alto, certo? pra na hora de voltar não ter aquela dificuldade de pegar e ficar apertando forte em cima aonde só basta encostar, tá bom? o do botão aqui Homer no caso é o seguinte é pra o botão justamente não ficar folgado não ficar daquele jeito lá, mexendo tipo, você vai encostar lá, o cliente pega e diz ah, tá mexendo o botão, tá entrando pra dentro se você fazer isso daqui você vai evitar do botão ficar mole demais e vai ficar bem justinho, certo? é pessoal, essa aqui é a dica pra voltar certinho botão ficar justo e menu tarefas também ficar só aquele cliquezinho do leve nenhum clique é só encostar, né? pra ficar perfeito é, outro detalhe também é o seguinte, pessoal na hora de encaixar aqui vocês verifiquem se tá encaixando aqui certinho as bordas por ser de uma marca em céu aqui no caso ela já é uma melhorzinha já não é original, mas pelo menos aqui a gente já pode observar que ela tá encaixando bem o que é que vocês vão fazer aí quando vocês pegarem e colocarem a dupla face no botão? vocês vão fazer o seguinte vocês vão chegar aqui como a gente já colocou um pedaço de dupla face embaixo e um pedacinho aqui em cima a gente vai botar aqui no lugar ó, vamos colocar o botão no lugar e vamos colocar a peça em cima sem colar ainda só pra gente verificar se realmente tá dando um clique normal, certo? tá justinho como a gente pode observar tá filé todo bem justinho mesmo você dá uma apertadinha aqui, pessoal, de leve e veja porque isso assim às vezes você bota na hora e encosta e tá normal depois que você colar e apertar ele pode ficar duro o botão aí pode ficar ruim pra vocês inicialmente aí também a gente vai fazer o quê? vai fazer o teste de voltar do botão Homer aí assim, pessoal já ligamos aqui o aparelho e vamos fazer o quê? vamos testar, tá bom? vim aqui pode observar o seguinte, pessoal vou só encostar de leve já voltou perfeitamente normal encostar aqui também já abriu o menu tarefas normal encostar novamente filé todo e pra ficar melhor ainda, pessoal já botei com a película, viu? como vocês podem observar já tá com a película no lugar pessoal, quem já iniciou já sabe o sofrimento dessas telas aí que você ia apertar pra voltar e ficar com dificuldade tinha que apertar mais forte depois dessas dicas aí, pessoal sua tela vai ficar melhor e vai voltar bem melhor e também esse cliente vai ficar super satisfeito com o seu serviço então aqui, se a gente observar aqui no botão o botão tá justinho vamos clicar aqui pra ver se tá clicando normal tá perfeito pessoal, mais uma dica aí é o seguinte sabemos que os modelos Samsung tem esse código aqui asterisco da velha zero asterisco da velha nisso daqui ele vai dar um menu cheio de opções pra gente poder pegar testar sensor touch tudo certinho a tela já testei todinha tá funcionando perfeitamente normal vamos testar aqui o sensor de proximidade pessoal como vocês podem observar aqui a tela tá verde certo mais uma dica pra vocês quando eu apertar aqui vai ficar branco beleza mas é o seguinte tem uma dica aqui no sensor que é pra gente colocar uma fita isolante um pedacinho que é pra ficar bem mais calibrado com a tela paralela vamos lá vou soltar ficou verde pressionei ficou branco o que que acontece aqui se você colocar a tela hoje e daqui um tempo a tela vir a levantar um pouquinho o sensor vai ficar ruim vai ficar nesse negócio aí você vai ouvir um áudio a tela vai lá e apaga vai ouvir uma ligação a tela vai lá e apaga com essa dica aqui da fitinha isolante você vai se prevenir bastante nisso vamos lá vou pausar aqui vou pausar aqui o vídeo e vamos colocar a fitinha no lugar pra vocês verificar como é que vai ficar é peguei aqui pessoal um pedacinho de fita né como vocês podem observar vamos pegar aqui é vamos cortar a fita aqui pra deixar no meinho do sensor vamos lá tá aqui o pedacinho beleza pronto retirei aqui pessoal como vocês podem observar é um pedacinho aqui que eu vou colocar bem no meio do sensor mesmo pra dividir tá bom vamos lá fiz isso daqui vocês vão notar a diferença que vai ficar vai ficar um serviço maravilhoso pessoal vai ficar muito bom mesmo pronto fiz isso daqui como vocês podem observar aqui eu coloquei bem no meiozinho do sensor pra dividir entendeu porque aqui é o que vem quando tá tipo aqui é um sensor de proximidade mesmo pra quando você encostar no rosto a tela apagar pra você não encostar a orelha e mexer o touch do celular mas vamos lá esse problema seu aí vai acabar caso você já teve algum problema parecido com esse do sensor num momento que você trocar a tela fica ruim mas agora vai ficar perfeito sim pessoal e vamos lá é aparelho aqui acabou de inicializar tá bom vamos fazer o teste lá no sensor de proximidade agora vamos lá tá do mesmo jeitinho eu não colei a tela de forma alguma apertei aqui no sensor sim pessoal vamos lá é tá aqui a região já já botei aquele código mais uma vez pra gente testar e vamos aqui em sensor se vocês observarem agora eu não tô pressionando nem nada e a tela tá o que? tá branquinha tudo certinho quando eu encostar aqui vocês podem observar aqui ó tá respondendo corretamente normal o sensor num caso isso que a gente fez aqui pessoal a gente já fez o que? já fez o melhoramento porque assim como é uma tela paralela e não é mais original a gente tem que fazer isso pra ficar melhor tá bom? então vamos lá como vocês podem observar aqui eu vou tirar aqui mais uma vez só pra vocês verificar tá aqui a fitinha em cima não sei se dá pra verificar direitinho bem na região do meio do sensor pra ficar bom e ficar perfeito pronto pessoal essa é uma dica aí pra vocês tá bom? quem gostou se inscreve aí no canal dá o like ativa o sininho pra ficar por dentro das notificações aí quando a gente postar tá bem? então vamos aplicar aqui a cola no lugar vou deixar aqui pra vocês verem também como é a questão da cola vamos lá dá pra pausar aqui o vídeo pra não ficar muito longo é assim pessoal aplicando aqui a cola nas bordas levemente ó passo aqui também nessas bordinhas aqui pronto você vai arrudear aqui o celular por completo fazer esse procedimento aqui próxima a câmera pessoal tem que tomar muito cuidado pra não aplicar muita cola porque se aplicar demais pode pegar e acabar entrando na câmera aí ou até mesmo em cima do sensor então aqui você maneira um pouquinho aqui pode passar tranquilamente pessoal recomendo aí quando você aplicar cola esperar mais ou menos uns dois minutinhos uns a três pra a cola pegar e fixar melhor ainda na tela pronto galera já botei aqui a cola no lugar certinho esperamos aqui três minutos e vamos fixar aqui a tela no lugar estamos aqui encaixando normalmente beleza o botão também aqui fixou normal vamos encaixar aqui o flat recomendo pessoal quando vocês botarem o celular aí pra ligar você já encaixa tudo certinho e já testa agora também quando você encaixar no lugar no final das duas vezes pronto pessoal já apliquei aqui no lugar estou passando aqui esses elásticos ligas depende da sua cidade como é que você chama então vamos lá uma coisa que eu gosto de observar aqui bastante é o seguinte vamos testar aqui o botão mais uma vez botão voltar só encostar está funcionando perfeitamente normal menu tarefas também vamos voltar aqui botão justinho como eu também estou verificando aqui vamos testar também mais uma vez o sensor de proximidade tá bom asterisco o da velha zero asterisco o da velha vamos lá no sensor de proximidade sensor está correspondendo normal 100% pronto aí está bem já galera agora vamos passar aqui umas liguinhas e como vocês podem verificar também não tem nenhuma partezinha que está tipo de pressionamento o carco de vidro ficou embaixo está 100% em mais tá bom então é só pegar aqui passar as liguinhas e vamos esperar aqui em torno de umas 3 horas para secar ou mais quanto mais tempo deixar será melhor